Olha, chegou na minha cama com barra de plantidona Mandou a ideia, coitado, não se apaixona Falou que era treinada e só se envolve uma vez O que aconteceu, ela tá querendo rever Fechou! Tô entendendo nada Falava a banda, sentou, mas ainda ficou apaixonada Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente Chamou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás de na frente Que botada louca, que botada de vela Ela chamou na bota, bota, bota Na minha cama com barra de plantidona Mandou a ideia, coitado, não se apaixona Falou que era treinada e só se envolve uma vez O que aconteceu, ela tá querendo rever Fechou! Tô entendendo nada Falava a banda, sentou, mas ainda ficou apaixonada Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente Chamou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás de na frente Que botada louca, que botada de vela Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente Chamou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás de na frente Que botada louca, que botada de vela Eu passei lá fora, eu vou carregar RR Ô, Fotoshá, cuidado aí Vai sair Atenção, vai dar largada Já largou já, ó Calma aí, calma, calma, deixa parar Calma, calma, deixa parar Calma, dá para, deixa confirmar 35, 150 Cede confirmado É a comida nossa, rapaz Mais uma vez, né, Fragão, nós com mais uma vitória Sem perder mais nenhuma Graças a Deus, mais vitória que nós temos para frente Foi uma corrida difícil Sempre dando errado Aí eu falei com o doutor Kaique O doutor Kaique falou assim Pode pensar que tudo dá certo No começo está dando tudo errado Mas no fim dá certo Eu falei, vou acreditar Com fé em Deus, deu tudo certo Aí ficou faltando três dias para a corrida Não quis comer nada Falei com o Bruno Vamos pedir fé em Deus Que tudo dá certo E o que eu sempre falei Os malandros iam ficar bestas E os bestas iam ficar sabidos Batava a danga, sentou Ainda ficou apaixonada Ela chandou na bota, bota, botadinha saliente Chandou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chandou na bota, bota, botadinha saliente Chandou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Olha, chegou na minha cama com barra de plantidona Mandou uma ideia, coitado, não se apaixona Falou que era treinada e só se envolve uma vez O que aconteceu, ela tá querendo refletir Tô entendendo nada, a lavadona sentou Mas ainda ficou apaixonado Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente Chamou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás de na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente Chamou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás de na frente Que botada louca, que botada diferente